A melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. Hoje é quinta, rapaz. Não interessa, vale a mesma coisa. Não interessa, vale a mesma coisa. Não interessa, vale a mesma coisa. A melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo. Ataque, a bola do Fernandes não chegou nos companheiros dele. O São Paulo responde com o Bruno, faz o cruzamento. Olha a chance do gol do São Paulo! Gol! Galeri, gol do São Paulo! Galeri, gol do São Paulo! Galeri, gol do São Paulo! Galera, gol do São Paulo! O resultado que lhe importa para assumir ao lado do River na pontuação, a liderança do grupo, os dois com oito pontos e jogar lá em La Paz semana que vem, precisando de um empate. Os jogadores saindo e o Bruno Lourenço com essa também. O Michael está lá. O Rodrigo Caio também. Galera se movimenta. Caprichou. O Michel! Galera, gol do São Paulo! Caprichou com C maiúsculo, Michel Vasco da cobrança. Apareceu como um centroavante. Música Abriu um sorriso, Caleri e solta a voz do torcedor do São Paulo! Música 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 They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She's got bad intentions She's got a body like a cold stick She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold stick She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me